Eu disse parararará, parararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, parararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Mas eu não dei ideia nela, ela que deu ideia em mim Portal Jintzol, o mural dos paridões Procurando bacharia, o leozinho tá aqui Tá procurando bacharia, o leozinho tá aqui Eu disse parararará, parararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, parararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, parararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, parararará, virei o teu cunhado, rapaz Eita, olha se liga aí meu parceiro irmão, que eu vou falar Olha não fica revoltado, sua irmã que quis me dar Eu disse parararará, pararará, virei o teu cunhado, tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, pararará, virei o teu cunhado, cunhado Eu disse parararará, pararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, virei o teu cunhado Eita, que bom, rapaz Fique na sua, rapaz, fique na sua, sua irmã que tá em cima de mim, não tem culpa não, rapaz Ela que me tava coisando, olhando pra mim, me urinando, eu não fiz nada Mas eu não dei ideia nela, ela que deu ideia em mim Não dei ideia nela, ela que deu ideia em mim Tá procurando baixaria, o Leozinho tá aqui Tá procurando baixaria, o Leozinho tá aqui Eu disse parararará, pararará, virei o teu cunhado, tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, pararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse parararará, pararará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti